É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Contemplem o mago Com seus poderes Eu sou o mago Eu sou o mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos Brinca daqui, brinca de lá, brinca daqui, brinca de lá, brinca daqui Contemplem o mago Eu sou o mestre dos meus fãs Contemplem o mago Com seus poderes Eu sou o mestre dos meus fãs Eu sou o mestre dos meus fãs Brinca daqui, brinca de lá Contemplem o mago Vendes region crescendo Vendas que o Black Vend grupos S capture Vendas!! ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri